Não chores princesa Quando te bater a sensação Chore por uma boa razão Chore por emoção Seu choro nunca será em vão Então não chore Em caso de desânimo Afinal hoje não voltará Você tem que aproveitar Não por ele Nem por ela Você gastará sua beleza Não chores princesa Love isn't always fair Eles que amaram tem o que esteja em mar Did you get it? Ou outra vez? Querei que explicar Estou seguro que é não Vamos volar Então voa A minha confé em si Ninguém nunca foi como você Nunca será assim Você é ouro Diamante E marfim Paridade de mim E aí Você já está Obrigado.